Bem pessoal, aqui a gente tem um Gateway Core i5, terceira geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth. Eu vou estar mostrando ele aqui no vídeo para vocês, então sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-3210M, terceira geração, 2.50 com Turbo Boss, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer na máquina. Lembrando que ele veio para substituir o HD de disco, que já está aí há mais de 60 anos no mercado, e graças a Deus apareceu o SSD, porque vejam isso, de olho na tela, de olho no cronômetro, pronto, a máquina já ligou e já está prontinha para poder usar. Onde está a mágica disso? Para quem não tem conhecimento, aqui é um HD de disco, há muitas partes mecânicas, por isso está sua lentidão, e aqui, imagina como se fosse um, é um SSD, imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD, ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouco energia, é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco, mas como vocês viram ali no vídeo, vale muito a pena. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal, está aqui a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet, então vamos lá, como ela dizia, testar as propagandas, só tem propaganda. Próximo vídeo, próximo, 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 é bem rápido mesmo, graças ao SSD, agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, a parte interna dele está bem conservada, se tiver marca, é marca de uso, nada que afeta o desempenho, aqui é a marca da borracha, aqui encosta, por isso que eu sempre peço para o cliente, dá uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes, diferentemente de foto, não tem nada que eu possa estar destacando, a não ser marca de uso, vamos lá dar uma olhadinha aqui na parte externa, marcas de uso tem, depende até do ângulo que esteja vendo, nada que afeta o desempenho, pode ver que na foto não aparece nada, e agora vamos ver o que ele tem, aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0 HDMI, VGA, rede, entrada da fonte, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações, e claro, somente aqui você ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho, e a promoção deste mês, cada valor de um aparelho é um tamanho diferente de HD, tá? Bem simples, é só mandar um print, confirma que está inscrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele, não esqueça de mandar o print, senão aí eu esqueço de mandar o HD, então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus, e até mais.